João do marinheiro ó, tem pescador já aí seu Pedro daqui a pouco seu João deve estar por aí é pessoal, acho que hoje eu madruguei um pouco né bora pra mais uma pescaria aí ó João do marinheiro vou estar pescando hoje aí na ceva é isso aí, vai amanhecer enquanto isso vamos preparar a traia lá embaixo né que o senhor nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conceda um peixinho bora pescar bora aí pessoal, pra mais uma pescaria hoje a garça tá lá esperando o seu café da manhã vamos ver se a gente pega um café da manhã pra ela hoje aí também né é isso aí, estou no rio São João do marinheiro Cardoso, São Paulo estou aqui numa ceva gosto de pescar muito em ceva ó, peixe ali pulando não sei o que que é nesta manhã sendo né mas é isso aí ó, peixe batendo ali e vou estar utilizando hoje aí ó, três varinhas aí outra live três metros e sessenta os molinetinhos ó, eu coloquei um molinetinho pequeno tamanho quinhentos uma pescaria dessa que fazemos neste lugar aqui é o suficiente né então bora ver que o senhor vai nos conceder nesse dia de hoje é que o senhor nos abençoe, nos guarde nos proteja, livre de todo mal e aquele que estiver assistindo aí se sinta-se muito abençoado deixe seu like quem não é inscrito no canal se inscreva quiser deixar um comentário seja muito bem-vindo e que Deus nos abençoe e nos proteja e bora pescar bom começou a amanhecer já posicionei minhas três varinhas eu estou observando não joguei trato ainda mas eu estou observando muita burbulha dentro da água isso parece ser um sinal bom parece que as tilápias estão por aí se não for tilápia vai ser um cardume de CD mas pelo tamanho das burbulhas que eu estou vendo dá a entender que são que são as tilápias que já estão por aí nossa ceba aí hoje é ração de coelho jogando sempre na ponta da vara os mais clarinhos são os melhores os mais clarinhos são os o porquinho saindo aí, até agora a tilápia não quis nada não ok, ok, ok de novo o tamanho do zoiudo se é maior ainda vai né mas é muito pequeno tá muito pequeno hoje tá demais olha aí olha o tamanho desse zoiudo olha o tamanho vai embora olha só olha se é grande ainda vai mas desse tamanho não tem como né se fosse maior né se fosse maior seria show de bola mas a garça tá esperando aí vamos lá também aumentou pelo menos o tamanho aumentou né se pegar fogo desse tamanho ainda tá bom dá pra salvar o frito esse tamanho ainda tá bom esse tamanho ainda não né esse tamanho aqui não dá não é que é é a outra é o tamanho aí assim assim médio médio pra cima, tá bom já tava com saudade de pêssego de porco mas tem que ser desse tamanho pra cima o tamanho desse o tamanhozinho olha só rapaz, olha aí olha o tamanho da tilápia olha só o que que veio fala que não tem tilápia aí coisa que tá burbulhando um monte elas tão comendo, olha o tamanhozinho aí calma você vai embora, você vai crescer vai crescer de praia essa conversa ó o peixe, ó o peixe ó, aí sim esse tamanho vai valer a pena pescando tudo esse tamanho aqui, tá bom demais olha o tamanho desse esse aqui é de respeito esse vale por uma tilápia olha o tamanho desse show de bola, né o peixe, o peixe, o peixe, o peixe opa, aí sim vamos lá vamos lá, vamos lá por cá tamanho que tá bom ó tamanho médio pra cima assim tá bom, né show de bola ok, 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 ok já com dá ó o tamanho do já com dá e a garça tá esperando aqui atrás bora dar pra ela, né toma aí olha aqui rapaz, filhotada de olha aqui, ó olha o tamanho da tilápia olha olha o tamanho dessa cadê sua mamãe, hein vai embora não precisa ver, né ó, ó olha só eles são zoiodinhos outra tilápia olha só tá cheia de tilápia pequena aqui rapaz olha aí olha o tamanho tamanhozinho tudo filhote, meu olha aqui rapaz já puxou aí eu vou ficar só mais um pouco aí, ó tô pegando é porco olha só diminui a varinha tem bastante ação mas tudo pequeno ó ok, tá perdido não não, tá perdido não vai embolar aí não vamos aqui ó agora o idinho olha só ó esse idinho já tá ficando bom já esse aqui não é horário dele pegar o horário dele é de tarde mas como tem muito acaba pegando agora ó ainda não tá o tamanho que eu quero ó ok ó aí pouquinho médio pequeno vai embora ó 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 outra, meu olha outra tilápia olha que olha que bonita vai olha aqui outra tilapinha olha só vai pra vida vai pra vida ó ó um o porco porco tal thereà ó o talapia ó ó agora vej A mãe da menina Calma, calma, calma Só vou mostrar e te liberar Crescer, nós conversa Vai embora É, acho que chega né Olha o que que é Meu Deus do céu, pega de tudo aqui Olha isso aí, isso aqui é um Manguia A alma que eu vou te liberar Vou te dar pra garça Vou te dar pra garça Olha o tamanho do porco Olha o tamanho do porco Meu pai amado A garça tá aqui, vou alimentá-la Calma aí Já chega Chega, chega por hoje Vamos embora né É pessoal, hoje O dia me surpreendeu bastante Aparentemente as tilápia Estavam aí Elas continuam aí Porque tem muita burbulha Aí teve um nosso amigo ali Que ontem Informação dele Pegou uma Uma tilápia com Com um monte de Filhote dentro da boca Ou seja Elas estão se reproduzindo Né Talvez seja isso Ou o dia de hoje Que não tá muito bom Né Pegamos as miniaturas hoje Pra mostrar que Vida de pescador Também não é fácil Né Mas é isso aí Deus abençoe grandemente A quem estiver assistindo Muito obrigado E até o próximo vídeo Creio que vamos ter dias melhores Até a próxima Se Deus quiser Tchau